E aí galera, passamos aqui hoje rapidinho para gravar apenas um vídeo, porque hoje tem homenagem especial. Primeiramente, porque é aniversário do meu parceiro, Vini Guimarães. E temos muitas coisas boas para fazer aqui hoje nesse vídeo. Ele vai demorar um pouquinho, mas vai ser muito especial. E em homenagem a esse grande amigo, eu vou fazer um drink, que ele adora! Ele sempre comentou comigo, Guilherme, eu sou apaixonado com o gin, tudo que eu crio é mais ou menos baseado com o gin. Então, eu vou homenageá-lo no melhor estilo. Maravilha? Eu queria aproveitar a oportunidade também e agradecer a todos vocês que nos acompanham, que assistem o nosso dia a dia. Principalmente algumas pessoas que deixaram alguns comentários. O Guilherme Continho, que está sempre com a gente, antenado em tudo que a gente passa. Vitor Soares, grande parceiro. Como é que vai essa terra das neves aí? Gostaria de agradecer também o Romulo Rodrigues e, lógico, Tony Rion, grande parceiro. O cara está sempre com a gente, acompanhando tudo, espalhando a palavra da coquetelaria pelo Brasil afora. Queria agradecer também ao nosso queridíssimo Eduardo Fernando, Laís Costas. Poxa, olha que comentário mais sensacional. Vocês são muito tri. Eu não sei se é tri campeão, tri legal. Eu sei que eu estou tri feliz, viu? Edson Gauchinho, outro cara que está sempre acompanhando, sempre com comentários fabulosos. E também algumas dicas interessantes. Fernanda Mugo Crochê. É isso? É assim que fala? É crochê? Crochê? Crochê. Que inclusive ela até experimentou, até foi interessante, um moscomil feito com clara de ovo. Dá certo, mas tem que ter muito cuidado na hora do preparo. A gente respondeu o que a gente não fez, porque pode deixar gosto de ovo no coquetel. Daniel Rodrigues da Silva, cara, você é sensacional, você é incrível, mano. E muita gente ainda que... Por aí vai, velho. Se a gente responder... Galera que gosta de Negroni, galera que gosta de Boulevardier, galera que gosta de coquetéis bem feitos e deliciosos. Queria agradecer muito aos parceiros, nossos novos parceiros aqui do Jubor. Marco, um grande abraço, cara. Eu estou ficando até emocionado. Na verdade, não, cara incisca no meu olho aqui. Nós viemos aqui para beber ou para conversar? Hoje é seu aniversário, meu irmão. Então, assim, muito obrigada, galera do Jubor, que está aqui com a gente sempre. Em breve vamos gravar mais matérias aqui no Jubor, mostrando como que funciona aqui à noite. E vamos lá, né? Vamos experimentar meu presente de aniversário. Nossa... Agora vai entrar uma parte muito legal. Depois de amanhã, a gente completa seis meses de canal. Sim. E aí, galera, tudo bem? Tudo bem aí atrás da telinha, galera. Ô, Vini, vamos contar um segredo para essa galera hoje? Até dois. Solta o vídeo aí. E aí, galera, meus parabéns. Está começando mais um Doses Lúpula. Estou chegando aqui para parabenizar o meu amigo, parceiro de Doses Lúpula. Feliz dia do bartender. Feliz dia do cara incrível. Faça a sua noite ficar podástica. Além da criatividade, do carinho, do amor, todo o meu bartender. Temos por vocês que nos assistem e por vocês que frequentam os nossos bartenders. Página nova, vida nova, história nova. Estamos agora com uma parceria incrível com o Jubor, a casa incrível aqui em Belo Horizonte, que nos recepcionou de braços abertos para evoluir cada dia mais e ensinar a vocês a melhor maneira de beber um bom coquetel em casa. Para finalizar, vamos colocar aqui o Ginger Ale e a espuma de gengibre. Claro que não pode faltar. Se você não sabe, a gente tem um vídeo que a gente te ensina a fazer dentro de casa. Sem muitas palavras, hoje tem Bloody Mary. É um trabalho que está sendo prazeroso, não é tão fácil como a gente imaginou o que seria. Nós não estamos investindo nada, é um puro prazer estar aqui com vocês, oferecendo o melhor da coquetelaria. E a gente queria agradecer imensamente as pessoas que de fato participam com a gente, que interagem, que curtem e principalmente que deixam, pô, vocês são legais, que muito massa. E é isso que nos motiva a sempre buscar, buscar sempre algo a mais pra mostrar pra vocês. Eu quero deixar uma dica rápida. Se você fez o drink dentro de casa, bate uma foto, marca a gente nas redes sociais, fala pra gente, ô, faz aquele coquetel tal, a gente tá aqui pra, de fato, fazer o que vocês desejam. Maravilha. Afinal de contas, sem a colaboração de vocês. Todo vídeo vai ter afinal de contas daqui pra frente. Não, eu quero um desafio novo agora. Eu quero estar muito em coragem de editar nossos vídeos e fazer o funk do afinal de contas. O que é afinal de contas? 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 Muito obrigado por acompanhar esse caminho incrível que nós estamos trilhando. Vão se completar seis meses de canal, como o Guilherme disse, seis meses árduos. E na nossa história, como eu disse no vídeo de três meses, começou bem lá atrás, há mais de um ano, quando a gente começou a conversar e até que foi o ímpeto de gravar o primeiro vídeo. Espero que vocês tenham curtido a nossa edição. Espero que vocês tenham curtido relembrar algum dos nossos incríveis vídeos. E no mais, um grande brejo, porque hoje, amanhã, ziz, e sempre, tem dose dupla. Se beber, não dirija. Um abraço, moçada.